Agora eu quero saber do companheiro Gustavo Marum. Gustavo, me fala uma coisa, cara. Como é que você está enxergando daqui pra frente? A pergunta é a mesma. Proposta, projeto, como é que o sindicato vai se empenhar pra manter essa categoria no trilho e a Petrobras 100% brasileira, meu irmão? Fica à vontade. Então, a gente tem clareza que a gente vai enfrentar um momento conjuntural muito dramático, né? A gente vem de um processo complicado, de que um governo foi retirado. E, a partir daí, a gente percebe uma aceleração do projeto de privatização, reformas no campo trabalhista e da Previdência, que precarizam muito as condições dos trabalhadores. E o sindicato tem que responder à altura, né? A gente não pode mais ficar naquela velha perspectiva dos sindicalistas iluminados que vão resolver tudo sozinhos. A gente, ao contrário, a gente tem uma proposta de reconectar os sindicalistas à sua base de representação. Então, uma das primeiras medidas que a gente vai fazer é buscar ampliar o número de sindicalizados. A gente vai tentar criar um pacto aí de, na medida que aumentar essa base de sindicalizados, a gente diminuir o percentual de contribuição, porque realmente é elevado. Tem diversas propostas de revolucionar mesmo a comunicação do sindicato, que está muito antiguada. Todas as medidas na intenção de garantir que a Petrobras continue sendo o que ela tem sido até hoje. Um elemento marcante na economia do Brasil e na própria história do país também. Ela surgiu como... A Petrobras surgiu como fruto de uma mobilização popular, né? O Petróleo é Nossa, a campanha dos anos 40. E ela só existe enquanto uma estatal forte por conta dessa conexão com os interesses nacionais, interesses populares. De tempos pra cá, ela vem sendo minada, vem sendo fatiada, vendida. E essa gestão atual vuma nesse sentido, claramente. E a gente vai ter que ter muita força política pra barrar esse processo de privatização. E a gente não vai fazer isso sozinho, como eu falei. A gente só consegue barrar se tiver um profundo respaldo da categoria, e mais do que isso, da sociedade como um todo. Então, essa é a linha política essencial da chapa. Os companheiros me complementem aí, mas eu acho que o essencial foi o título. Bom, Natália, agora com a Natália Russo, a gente sabe que o país está passando aí por uma agenda, né, liberal, é muito grave, e uma das bolas da vez também é a Petrobras nessa agenda neoliberal, que é pra acabar com a luta dos trabalhadores, acabar com a CLT e tudo mais, e vender, retalhar a Petrobras. O senhor Parente, Gustavo Parente, está compromissado com os interesses, vamos dizer, das multinacionais petrolíferas americanas e externos, estrangeiras, e também compromissado com essa desgraça que é a venda, que seria a venda, o retalhamento, o fatiamento da Petrobras. Natália, fala um pouquinho da perspectiva daqui pra frente do sindicato de luta, compromisso da chapa 2. Fica à vontade, querida. Não, a ideia nossa é realmente resgatar a combatividade e a participação dos trabalhadores. A gente vê um momento crucial pra fazer isso, nunca foi tão urgente, na verdade, porque existe uma agenda de ataques muito profundos, né, que visam retirar direitos históricos, direitos que vêm desde, na verdade, as conquistas da CLT, né, direitos muito antigos, que foram conquistados com muita luta, muita greve. Depois veio a Constituição de 88, que foi resultado de greves na década de 80, que tem garantias sociais importantes, e tudo isso hoje está sendo atacado, né. Então, eu acho que nunca foi tão importante a gente reconstruir uma verdadeira muralha de resistência, tanto com os petroleiros, que é uma categoria forte, uma categoria organizada, uma categoria que tem uma capacidade de disputar a opinião pública, e que infelizmente está sendo, pela mídia em geral, está sendo muito bombardeada, e tentam jogar a culpa de toda essa corrupção como se fosse dos trabalhadores médios, né, os trabalhadores que construíram essa empresa, quando, na verdade, foram decisões políticas, né, muito acima de nós, muito acima de nós trabalhadores, mas buscam enfraquecer a nossa imagem e, com isso, enfraquecer o nosso poder de mobilização e de ganhar a sociedade. Mas eu acho que a gente, construindo um sindicato forte, um sindicato que busque, inclusive, ter um diálogo com os movimentos sociais, com as mídias alternativas, buscando ganhar a participação dos trabalhadores que formam opinião pública e disputar essa imagem na sociedade, eu acho que a gente pode conseguir demonstrar que, na verdade, o problema não é o fato da Petrobras ser uma empresa estatal. Pelo contrário, né, foi a lógica privada, foram a lógica das empreiteiras, né, foi o financiamento privado de campanha que levou a esse processo de corrupção e não o fato da Petrobras ser uma empresa estatal. Pelo contrário, né, foi a lógica privada interferindo na empresa que fez com que levasse a todos esses erros, né. O que a gente precisa, na verdade, é dar mais voz aos trabalhadores que constroem essa empresa, né, ao povo que lutou para que essa empresa existisse, né, com as mobilizações populares que o Gustavo falou. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, é aumentar a democracia, é democratizar a Petrobras para colocá-la a serviço do povo brasileiro e aí, sim, resolver o problema da soberania energética do nosso país, que eu acho que é um problema fundamental para a gente resolver, que é lógico que as grandes multinacionais que se interessam pelo petróleo estão de olho no que é o pré-sal, no que são os grandes campos, no que é a nossa tecnologia, que nos últimos tempos, né, cresceram muito, né, e óbvio que eles estão de olho nisso daí, a gente vai buscar fazer a nossa resistência, não deixar que isso se transforme, que essa empresa deixe de existir enquanto um instrumento de soberania e desenvolvimento do povo brasileiro. Bom, companheiros, hoje nós tivemos uma prévia de quem são os novos e verdadeiros e valorosos lutadores do Sindipeto RJ. Nós, da tribuna da imprensa sindical, seguiremos, ombriando com as boas práticas sindicais. E, como eu disse, é uma prévia. Outras reuniões virão, outros debates virão, outras entrevistas virão, e nós vamos desdobrar melhor o novo projeto Sindipeto RJ daqui pra frente. Obrigado pela entrevista, uma boa tarde, e a luta que segue por um Brasil soberano. Obrigado.